Bem-vindos, nerds de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, com uma mesa redonda sobre PVP, os nossos convidados de hoje são o NC e o Tony Black, dois dos tops da América Latina em PVP, como vocês podem ver aqui, inclusive tava um top até hoje de manhã e agora o Suspiran aqui, o Supiran passou, mas eu tenho certeza que esses ratos vão tomar o lugar de Supiran logo, logo. Sobre ser um competitivo solo, vocês enxergam isso como uma coisa boa ou como uma coisa questionável? Então, eu já joguei, tipo, outro jogo que era competitivo em três e, cara, tinha muita gente que pedia solo kill lá, tá ligado? E aí eu venho aqui e aí todo mundo que é, tipo, competitivo em equipe. Apex Legends? Não, era World of Warcraft. Ah, tá, beleza. Tá, aí fica a questão, tipo, se criar um competitivo em três, eu acho que vai faltar gente pra dar fila, tá ligado? Nos dois. Eu acho que não tem tanta gente pra dar fila em tanto solo quanto em equipe. Eu acho que eu prefiro mais o solo, porque em si, eu acho que se tu quer treinar com teu time, o melhor jeito de treinar e meio que, entre aspas, subir a gameplay do teu time é mais em screen. E o solo ali tu pode chegar, tipo, a hora que tu quiser, tu chega e joga. Eu prefiro o solo, minha opinião. Eu também prefiro o solo, porque se tivesse mesmo uma fila em time, a fila solo, querendo ou não, ia ficar abandonada, né? Por realmente ter esse fato de você ter que jogar com pessoas aleatórias. Mas eu acho que a fila solo é melhor porque ela traz uma visibilidade melhor pro jogador. Querendo ou não, todos esses jogadores que estão no top 10, eles estão ali por mérito próprio, que são jogadores excepcionais e muito bons. Então, querendo ou não, traz uma visibilidade. E quem quer crescer como um time é igual o Tony falou, realmente procurar ir nos canais de streamer e agendar screen, que é o melhor jeito de se evoluir em time. É, faz todo sentido. Eu fiquei até um pouco surpreso se vocês falarem que solo é melhor, né? Porque geralmente a gente vem de jogos onde o competitivo é sempre em equipe. Eu vi esse formato aqui, é um formato que no começo te deixa desconfortável, mas depois você percebe que é um jogo de médias, né? É porque, querendo ou não... Desculpa. É porque, assim, querendo ou não, meio que essa fila solo te força a você se adaptar a vários estilos de jogos. Tanto dos inimigos, quanto de aliados. Isso abre um leque, tipo, muito grande de possibilidades pra você, né? Você tá adaptado a jogar, tipo, contra qualquer coisa. Pra as pessoas que conseguem absorver. O importante é você conseguir absorver, é igual eu falo na minha stream, né? Se uma pessoa consegue enxergar onde ela tá errando, a curva de aprendizagem dela vai ser, tipo, absurda. Ah, e no equipe, eu acho que seria muito pedra pra papel tesoura. Porque tem muita comp que countera outra, e aí, tipo, com certeza ia ter... Por exemplo, eu tô dando fila, só tem outro time GM que tá killando com essa comp. E eu sei que aquela comp ali, countera, é full a minha. Então, eu provavelmente não... Eu gostaria de não killar. Eu provavelmente não ia querer jogar contra. Entendi. É, faz todo sentido. Todo sentido mesmo. E como vocês veem a formação de um meta bastante sólido, né? A gente tem aí 15 classes. Se vierem todas, vão pra 20, 20... Não sei quantas classes no jogo. E a gente tem ali 4, 5 classes que dominam, né? A gente pode falar de Deathblade, a gente tem bastante Striker em termos de DPS, a gente tem Barra de Paladino, ok. A gente tem algumas Wardancers, algumas Sorcerers, algumas Shadowhunters, mas é, tipo, gunslinger. Mas é muito polarizado entre essas poucas classes. A gente pode colocar ali 5, 6 como a maior porcentagem das escolhas. Como é que vocês veem isso? Vocês veem que essas classes são muito fortes, ou que as outras classes têm defasagem em seu kit, deveriam ser retrabalhadas? Ou todo jogo tem meta e é assim mesmo? Eu acho que todo jogo tem o meta, mas mesmo assim, esse jogo em específico, eu vejo como essa classe countera essa, e essa countera essa, e assim vai. Então, tipo, acho que dá pra encaixar todas as classes. Tipo, todas as classes são jogáveis, só depende do que tu tá jogando contra. É claro que, tipo, um ADB, foi mal o NC, mas ADB, tipo, eu acho que é a que mais encaixa, o Paladino também, tipo, em qualquer comp, eu acho que dá pra encaixar os dois. A maioria, pelo menos. Acho que o Wardancer também. E Bardo, eu acho que esse é o meu tier S. Esse meio que seria a base de um time, né? Essas três classes aí, porque em volta delas, em volta dessas três classes aí, você consegue trabalhar em muitos tipos de composições. Tanto mais composições mais recuadas ali, jogando com um Chapshuter ou uma Gunslinger, ou com umas composições mais agressivas, né? Jogando com um Shadowhunter e um Pala, por exemplo. Então, tipo, eu considero, né, Pala, Bardo, Deathblade e Wardancer, meio que as bases ali, porque com essas quatro classes, você consegue trabalhar com as restantes. É assim que eu enxergo, pelo menos. Sim, também. Elas têm umas ótimas sinergias em equipe, classes com muito dano. Sobre, ainda buscando aí a questão do, daquilo, da fila solo, você acaba tendo que confiar mais no seu jogo, aumentar a sua habilidade pessoal e a sua versatilidade, e é um jogo de médias, né? Porque você acaba ficando ali em 50% de vitória e derrota, e você tem que trabalhar pra ter, sei lá, 5% a mais, ou 10% a mais, né? Os jogadores que ganham mais, ganham 10%. Ficam com 60% de winrate. E aí é uma questão de você grindar pra caramba, correto? Sim e não. Tipo, dá pra pegar um inrate maior. O negócio é que, quanto mais tu spama, mais vai descendo o teu inrate. Quando eu peguei GM, eu acho que eu tava com 70% de winrate. Acho que o INC pegou por aí também, né? Foi por aí. É, só que quanto mais jogos você tem, é mais difícil de manter o inrate. Mas... Dá pra forçar. Dá pra tentar pegar o GM ali com os 5% a mais. Acho que depende muito de quem você tá enfrentando. Porque quanto maior o elo do time adversário, mais hate você ganha, mais pontos você ganha. E aí o inrate... Por exemplo, você ganhou uma partida, ganhou 30. E aí no outro jogo você vai cair num... Cair num jogo contra um... Um time de elo menor, e você ganha 15. Aí, tipo... Você ganha duas partidas pra... Pra ter o mesmo ponto, e aí isso é... Consequentemente o seu inrate vai ir um pouco maior. Certa forma. E quando eu e o Tony subiu, foi bem no começo da ranqueada, e não teve a segregação, né? De... De elo, que nem agora. Agora tá um pouco consolidado, então, tipo, pra você subir vai ser mais fácil, porque você realmente vai estar jogando ali com pessoas do seu nível. Quando eu e o Tony começou, não, era... Tava tudo misturado, e os elo estavam se formando ali. Então, tipo, foi uma dificuldade maior pra... Pra mim e ele. E a gente conseguiu um inrate muito bom pra isso. 70%. É um ótimo inrate pra... Quando a filha tava sendo consolidada. Agora tem pessoas fazendo, assim, tipo, no exterior tem pessoas fazendo 90% de inrate. Caramba! Inclusive, eu... Criou outra conta agora há pouco. Peguei diamond com 90%. Exato. E dá pra fazer isso, pois a filha está consolidada, entendeu? Entendeu? Então, você vai jogar... Do seu nível. E se você tiver um nível acima maior, você vai se sobressair, você vai conseguir fazer um resultado bem melhor. Eu tava estranhando uma diferença nos pontos, porque... Sei lá, todo mundo do meu time ganhava 15, e perdia 15, e eu tava ganhando 24, perdendo 24. Depois eu vi que existem algumas partidas de placement, né? As suas primeiras, parece que os seus primeiros 100 jogos, você ganha e perde mais MMR, de forma que o jogo te deixe subir ou descer com mais fluidez, e você não precisa de espamar tantas partidas pra chegar no seu elo e ser mais equilibrado. Correto? Vocês já perceberam isso? Sim, sim. Acho que as 10 primeiras é a que mais ganha. As 10 primeiras ganham. Duas vezes e meia o valor, o valor padrão. Depois até 100 é um outro valor, depois até 200, 250 partidas ainda tem um bônus. E depois cai, eu acho que o mínimo é 15. E aí é um grindão meio chato pra subir, né? É. E só uma curiosidade, porque eu fiquei confuso, então, pra quem tá assistindo agora, pra entender um pouco que, tipo, no começo do PVP, por isso se recomenda que vocês façam, sei lá, 500 jogos não ranqueados, até vocês pegarem mesmo a manha. Se bem que não ranqueado também, a diversidade de classe é outra, o metagame é outro, mas pelo menos estudar a sua classe, entender o que tá acontecendo, né? E dominar, tentar masterizar o máximo que você pode, individualmente, já que o jogo é individual. E aí eu queria perguntar pro ANC e pro Tony, esse tipo de PVP? Teve um brother meu que tava hoje no chat, falando assim, velho, eu não consigo jogar esse PVP, não me desce, o jogo não me deixa jogar, porque a quantidade de CC, né, de controle de grupo é muito grande. Vocês acham que esse PVP tem muito controle de grupo? Ou é simplesmente assim, quem acertar primeiro, né, quem tiver melhor reflexo, quem souber manipular, né, as imunidades do adversário, é quem tem vantagem. Cara, é conhecimento, velho. Eu concordo, é conhecimento, porque, assim, tipo, existe várias maneiras, né, de você fazer uma abordagem num jogo ali, mesmo contra um time full CC, mesmo pra uma classe que tenha pouca super armor, né, igual, tipo, o Ardense, que é uma classe que eu jogo que ela não possui super armor. O super armor é o vulgo lá que você não toma pushback, que é um knock-up. O espaço é um ótimo jeito de você calterar o Ard CC, né, o Ard CC, que é o CC que passa a super armor. É o espaço. Se você der um espaço no momento certo, consegue calterar essa mecânica do jogo. Então, eu acho que vai bastante do conhecimento da pessoa, sabe, se a pessoa tem um conhecimento vasto e tem uma agilidade ali pra reagir, ela consegue calterar. Eu acho o PVP do jogo muito bom, muito bem feito também, e você consegue se virar na maioria das situações só com uma habilidade mesmo. Só com a barra de espaço, né? Mas vocês são um pouco fora da curva, né? Por isso que, tipo, ah, eu vou jogar de Ordem, se aqui não tem super armor e eu vou me virar muito bem porque eu conheço tanto os kits das outras classes, quanto o momento certo que vai vir ali um stun, um atordoamento pra cima de mim e aí eu sobrevivo só com o espaço. É até essa dica que eu passo lá. Pra galera que quer realmente ficar boa no PVP, um ótimo jeito pra você fazer isso é você conhecer as outras classes. Você realmente conhecer o que vai te dar perigo, porque você conhecendo o que vai te afetar ali, a tua reação àquilo ela vai ser mais efetiva. Então você ter um conhecimento das outras classes é muito importante pra esse jogo. Você saber o que ela tem super armor, o que ela tem hard CC, até menos os kudais daquela classe pra você conseguir punir. Tem uma... E a galera em geral reclama de Deathblade, fala, pô, Deathblade forte demais, Deathblade isso, aquilo, mas pelo menos no elo baixo a gente vê um comportamento muito recorrente, que é tipo assim, o Deathblade entra na briga usando aquela skill de mobilidade, né, o corkscrew lá, esqueci o nome, é o parafuso que você vai pra frente, né, o salto de 10 metros e depois a segunda skill de super armor dela e tipo, se pegar, beleza. Se não pegar, a pessoa vai querer recuar e ficar ali os 10, 20 segundos aguardando pra resetar aqueles cooldowns que são tão importantes. E aí você vê que tipo, com esse comportamento a pessoa fica muito vulnerável, porque você vai esperar que a pessoa faz isso, você desvia daquele combo de habilidades e depois se você contra-ataca, a Deathblade não pode fazer virtualmente nada e toma muito dano, né? Toma, toma muito dano. É o que eu falo, tipo, pode... É que a Deathblade, ela passa uma falsa impressão de mobilidade alta, mas ela é uma das poucas classes que tem, tipo, realmente pouca mobilidade. A Deathblade, ela tem pouca mobilidade, só que ela tem um... O kit dela tem bastante super armor. Então, tipo, ela permite se botar em situação de perigo e muito do que acontece é que as pessoas, elas não sabem muito bem na hora de engajar uma Deathblade e ela acaba entrando nesse super armor da Deathblade e como a Deathblade é uma classe que dá, tipo, muito dano, ela vai sofrer jogando contra uma Deathblade. Principalmente iniciantes e pessoas que não têm tanto conhecimento sofrem bastante contra a Deathblade e ela pune bastante. A melhor coisa pra se fazer contra a DB é, pelo menos de Paula, quando tá acabando, eu acho que é Upreslash, né, que fala o tornadozinho. Upreslash, sim. Pronto. Quando tiver acabando o Upreslash, você dá o engage com o charge do Paula. É muito bom. Tipo, você timear esses dois aí e o cara realmente não espera. Ele só toma na cup e você só devolve o dano e é bem suave de fazer isso. E também é muito fácil de sair do Upreslash da DB. Então, você consegue sair e depois devolver o dano. Tá muito forte. O charge com o Holy Sword, né, é um combo muito bom do Paladino, inclusive. Sim, sim. Show de bola, velho. É isso, é mais... Tem alguma coisa que a gente conversou aqui que a gente não conversou que vocês gostariam de abordar? Era mais um bate-papo, assim, bem descontraído, né, alguma coisa que vocês gostam, que vocês não gostam na ranqueada, que incomoda, né. Eu acho o Striker um saco. Eu acho que o Striker é tipo o Pelé, ele chega dando bicicleta, bate-embaixadinha com você. É, o Striker em mãos habilidosas, realmente é uma classe que traz muito perigo. A gente tem o nosso exemplo do King Grid, que ele tá o mais bem ranqueado aí de Striker, e a pressão que ele bota em mapa é absurdo. Aham, King Grid. O Tony pode falar, Helio. O Tony jogou várias contra ele. A pressão que ele bota com a classe ali, tipo, é muito absurda, tá ligado? Ah, falando nisso, acho que muita gente fala, tipo, ah, a pala é muito forte, não dá pra matar a pala. Tá aí o maluco que é muito chato contra a pala, velho. Você gasta seu super-armo, você tem que, sei lá, ficar no jogo porque não dá pra jogar contra ele, tá ligado? Ele bate, maceta. Sim, ele sabe o CD certinho, ele sabe quando entrar, e é por isso que é chato jogar contra ele, velho, porque ele abusa do teu erro, tipo, absurdamente. Que legal, velho, que legal. E eu acho que é uma máxima, inclusive, da... A gente tava falando do CC, a gente tava falando das classes meta, né? É uma máxima das classes que tão no meta, de DPS. Tem muita mobilidade, o dá um relativamente baixo, quanto mais baixo, melhor. E do Striker, velho, todas as habilidades dão um knock-up, né? E às vezes ele te levanta, ele vai ali e emendar quatro habilidades de uma vez. Deathblade é a mesma coisa, né? Se ela pode, né, emendar fácil três, quatro habilidades. Tem um certo super armor e praticamente todas as habilidades dão um knock-up, dão um knock-down. O Paladino não tem muito atordoamento, mas você tenta colocar também todas as habilidades possíveis pra dar knock-up, knock-down, knock-back, né? O que a gente chama de displacement, né? que é a movimentação, né? Que você derruba, você puxa, né? Eu esqueci a tradução de displacement que a gente usava em português, mas é basicamente isso. Eu acho que é uma constante, né? Quando a classe começa a faltar um pouquinho, ou de mobilidade, ou de super armor, ou de possibilidade de derrubar o adversário, ela não tem muito como entrar nesse meta, correto? É, eu meio que discordo um pouco desse pensamento porque como a variedade, né? Builds estão sendo criadas, tipo, o que a gente tem de conhecimento, né? É do exterior, né? A gente tá descobrindo o jogo agora, e tipo, várias e várias builds foram montadas, assim. Tipo, a versatilidade que cada classe tem é muito grande. Tem dois chop-shooters, né? Que é considerado por muitos uma classe meio underrated, né? Sim. Mas tem dois jogadores aí que extraem bastante dessa classe com um estilo de jogo próprio, sabe? O Scooter é um grande exemplo desse chop-shooter, né? Ele joga de um modo muito agressivo, mesmo com uma classe ranged, tanto é que ele avançou bastante no último campeonato que teve com o seu time. Então, eu acredito que com os tripods aí, com a gente fazendo essa adaptação do jogo pra gente, pode ser que aqui o meta gira diferente do que o das outras regiões, se tu não. A minha build de Deathblade é totalmente incompatível com as Deathblades lá de fora. Eu criei um estilo único aqui de jogar com Deathblade. Entendi. Tem gente jogando de Soulfist, né? Um negócio meio bizarro. Oi? É, eu acho que depende muito, tipo, de quem tu tá enfrentando também. É muito counter, tipo, por exemplo, um sharp, um sharp shooter, eu acho que tem dificuldade provavelmente contra o artista marcial, por exemplo, que ele não consegue castar tão fácil. O artista marcial só fica atrás dele o jogo todo e aí ele vai tomar counter. Mas se aí puxar, sei lá, um sharp shooter contra, sei lá, um artilheiro, que todo mundo acha o artilheiro muito chato, mas provavelmente um sharp shooter se daria muito bem contra o artilheiro. E aí eu acho que depende muito de counter. Artilheiro é outra classe que, né, são quatro habilidades. A gente pegou no metranquim, stun, duas bombas, bomba atômica, blá, 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 blá. E aí espero até o reset desses cooldowns, né? É principalmente contra o artilheiro que depende bastante do time, né? Que se você for pegando aquele stunzinho lá, se você não tiver um auxílio do time, vai ser metade da tua vida vai embora ali e você... Essa é uma característica que me incomoda um pouco. O Neves me mandou essa mensagem, né? O Neves, nosso parceiro aí, narrador de esportes fantásticos, falando, velho, eu não gostei do PVP porque é muito CC. Ter uma quantidade ou uma combinação de CCs porque o artilheiro ele usa tudo. Ele usa ao mesmo tempo o Stagger Light, né? Que é o Stagger da metralhadora. Depois ele faz um atordoamento. Depois ele faz um nocap. Né? Que são as três categorias de CC que a gente tem. Então meio que o seu alvo ele vai tomando uma sequência de CCs e ele fica ali, sei lá, dura uns cinco segundos, seis segundos sem fazer absolutamente nada e tomando dano pesado. Enquanto o próprio artilheiro tem um super-armo chato de quebrar, né? É uma coisa que muita gente não sabe é por isso que muita gente considera tipo também o artilheiro que ele é muito forte contra pessoas iniciantes porque muita gente não sabe que dá pra canterar os Stagger do artilheiro dando auto-ataque no ar. Simplesmente dando auto-ataque no ar você cantera esse Stagger que você toma. Todas as classes elas são imunes a Stagger nível 1 com o seu próprio auto-ataque. Entendeu? Ah, que é o auto-ataque aquela paralisia, né? Que eles chamam de parálises, correto? Isso. Você só não consegue andar dando auto-ataque e o cara não vai te pegar. É, mas se você... Por exemplo, vou dar uma situação. O artilheiro ligou a metralhadora lá se você ficar dando auto-ataque no ar você não vai ficar paralisado e você vai conseguir dar um espaço pra fugir daquela paralisia que você totalmente poderia tomar, entendeu? Sim, perfeito. Pô, que legal. E dicas valiosas, né? Aulas. Sim, sim. Essa é muito valiosa. E tipo, me impressiona a quantidade de pessoas que não sabem disso mesmo. Eu não sabia. Eu tô surpreso agora. Tô perplexo. Maravilhoso. Pode fazer o teste. Pode chegar na frente do artilharista lá dar auto-ataque que ele vai ligar a metralhadora e logo em seguida ele vai querer dar um stun. Aí você vai só dar um espaço que você consegue punir bastante o artilharista jogando desse jeito. Legal, legal. NC, Tony Black, tem alguma coisa que a gente não falou ainda que vocês gostariam de adicionar? Se não, né? Manda um abraço aí pra todo mundo que tá nos assistindo. Deixa a rede social já. Deixa o nome do canal que o Tony Black já vai criar. A galera já, assim que ele estiver disponível já segue e a gente vai se despedindo por aqui. Vou dar um abraço. Quero agradecer pelo convite e, cara, é um prazer estar aqui. Tipo, é muito bom às vezes ter aquele reconhecimento. Tô bastante feliz e é isso. Bom, eu também agradeço bastante o convite. Confesso que fiquei surpreso, né? Pela oportunidade. É gratificante saber que que players como eu e o Tony tão recebendo esse tipo de oportunidade. E eu realmente fico muito feliz. Meu canal da Twitch é o NC Underline Oficial, o canal do YouTube é NC. Meu canal no YouTube também tô começando igual o Tony. Só postei um vídeo lá. Mas é isso. Eu quero agradecer também toda a galera da Monk, da Guild Monk e da Guild Ambition que sempre me deram muito apoio. E é isso. Show de bola. Meu canal é Tony Black X. Eu vou começar essa semana provavelmente a fazer live. Vou terminar de configurar tudo certinho. E é isso. Show. O YouTube ainda não tem. O editor vai colocar os canais inscritos na tela. E assim que saírem os canais do YouTube e tal, assim que você começar a fazer live, eu ponho no Instagram também pra galera te dar uma força e tal. Porque esse tipo de conteúdo e esse tipo de contato e ter os melhores da região sendo brasileiros e sendo acessíveis, né? Através de plataformas de streaming e tal é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qualquer dúvida, deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do Ogro, do NC e do Tony Black. Nosso conteúdo é diferente. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.